Bom pessoal, nós finalizamos aqui a colocação do revestimento, a gente está mostrando aqui para vocês que estão acompanhando o vídeo aí, tá? Nós acabamos aqui o trabalho de revestimento no banheiro, vocês viram anteriormente aí a aplicação do permeabilizante, tá? Neutral, pedacite, e agora a gente vai fazer, já fizemos a recadação aqui, ó, aqui vai uma porta de vidro, tudo bem? Fizemos a recadação aqui, já está secando, e agora a gente vai fazer o concreto aqui, já nivelamos, fazer o trabalho aqui de nivelamento aqui no chão aqui do banheiro, tá? Só para mostrar para vocês, o dia hoje foi bastante produtivo, depois a gente volta para mostrar como é que vai ficar essa parte aqui do chão. Um abraço e até mais. Valeu! Eu cortei lá o aparelho...